Aí eu vou ter que fazer o mesmo procedimento do outro, sabe? Ele tá lá assim... Não, 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 não! Ai, freia! Meu Deus do céu, vai acontecer o acidente aqui! Chama bombeiro! Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala o carinho, vocês estão bem-vindos a mais vídeo! E bom, galera, hoje eu estou iniciando o episódio 34 da nossa série, fazer de automática! Glória a Deus! Uhul! Mano, olha só o que tem atrás de mim, galera! Não sei! Se liga nesse tratorzão aqui, mano! Cara, olha só que doideira, véi! Galera, coloquei esse mod de trator, mano, ele é meio que uma extensão desse mod de caminhãozinho aqui, sabe? Então, olha só, mano, eu fiz esse trator making of... Tipo assim, eu fiz um, aí eu queria fazer no vídeo, só que acabei me empolgando, né? Eu fiz três trator, mano! Tem aquele ali, tem esse aqui e tem esse pequenininho, mano! Cara, olha só que doideira! Deixa eu montar aqui, véi, pra lá! Deixa eu ver! Aí, montei, meu filho! Aí, montei! Mano, se liga nesse tratorzinho, véi! Depois eu vou ver se coloca um motor nele, galera, pra ver se ele puxa a terra de verdade, né? Porque como eu fiz só pra ficar de enfeite, galera, eu não coloquei motor, então ele não anda, sabe? Mas olha só como que é um mod muito perfeitinho, véi! O trator mais legal que eu achei, véi, é esse aqui, ó, mó pequenininho, tá ligado? Ele puxa a terra, mano! Nossa, eu queria... Depois eu vou ver, véi! Na melhor, depois eu vou ver se ele puxa a terra de verdade, mano! Mas, bom, galera, de começar o vídeo eu peço pra vocês deixarem o like, mano, se você gosta dessa série, cara! E uma coisa importantíssima, mano, se inscreva no canal, porque a gente tá quase chegando a 70 mil inscritos, mano! Será que a gente consegue pegar 100k esse ano, mano? Eu não sei, véi! Tomar que a gente consegue pegar 100k esse ano, né? Então, galera, se inscreva no canal, mano, deixa like aí, mano! Mas tem que ser bastante like, cara! Porque eu tô com uns projetinhos muito da hora, véi! Não, ó, ó, vem cá, galera! Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto! Aí! Galera, eu tô com uma ideia aí de fazer um projetinho que eu acho que vocês vão gastar demais, mano! O que vocês acham da gente fazer um condomínio dos inscritos, véi? Onde vai ter várias casas, mano! Nossa, eu quero meter village lá dentro, hein? Eu quero colocar vários village, mano! Aí vocês vão poder comentar aí nos comentários aí! Aí eu vou pegar o nome de vocês, galera, e colocar lá nos village, cara! E fazer o condomínio dos inscritos, né? Eu quero fazer mais ou menos umas 10k, véi! Aí cada casa vai ter pelo menos uns 5 village, mano! Então eu acho que vai ser um negocinho muito doido, né, galera? Mas só se esse vídeo tiver bastante like, mano! Eu não vou nem falar meta, cara! Porque eu quero que esse vídeo pegue o máximo de like possível pra gente poder fazer o condomínio dos inscritos, né? Eu tava pensando em fazer mais ou menos aqui, galera, só! Planar esse negócio aqui, tá vendo? Imagina o tanto de casa que vai dar pra gente poder fazer aqui, mano! Então, já sabe, galera! Deixa bastante like nesse vídeo e se inscreva no canal, beleza? Mas enfim, galera, o que eu fiz no último episódio, mano? Eu tô até se esquecendo aqui, véi! No último episódio, a gente fez a nossa mineradora, mano! Olha só que negócio doido! Ó, tem a nossa máquina aqui ficando minerando pra nós automaticamente, né? E eu também decorei um negócio aqui, ó! Coloquei vários village também! Daqui a pouco eu tenho que falar o nome dos village, né? O negócio mais legal que eu fiz também no último episódio, galera, ó! Tentei umas câmeras aqui, mano! Porque, pra quem não sabe, a gente não tá numa mineradora! A gente tá num reality show, galera! A Febre do Ouro, mano! Deixa nos comentários aí se você já assistiu A Febre do Ouro, mano! É uma série muito legal, véi! Que os caras ficam minerando ouro, ficam ricos, ficam pobres, sabe? Mas enfim, galera, no último episódio, a gente fez um carrinho minerador pra nós! Cadê ele, véi? Eu acho que ele tá lá embaixo, eu, mano! Eu fiz um carrinho minerador, galera, que é meio que um trenzinho! Aí ele fica minerando pra nós automaticamente, cara! Foi muito legal, né? Então, se você não assistiu o meu último episódio, galera, assiste lá! Porque ele tá imperdível, mano! Galera, se liga nesse carrinho minerador, véi! Ele tem meio que uma broca aqui, ó! Que ele fica girando! Olha lá, não tá girando por quê, véi? Eu sei lá por que ele não tá girando, galera! Mas não faz mal, não, mano! Olha só, por dentro aqui do carrinho, ele fica minerando várias paradinhas pra nós, ó! Pegou ouro, pegou... O que que é isso aqui? Minerar de prata, redstone, carvão... O melhor disso aqui, galera, é que ele já vai se autoabastecendo, sabe? Ele é abastecido com carvão! Então, ele só vai voltar na basezinha lá, quando acabar o trilho, quando acabar essa pedra aqui, que é a pedra de apoio pra ele poder fazer ponte, e quando acabar a tocha... A tocha, eu acho que quando acabar, ele continua mesmo assim, sabe? Mas quando acabar o trilho, aí ele volta e pega mais trilho lá naquele bloquinho que a gente colocou lá na frente, sabe? Então, é muito bom, galera, esse carrinho minerador, véi! Eu gostei bastante de fazer ele, né? Depois, se eu quiser, ó, posso vir aqui, ó, minerar esses negócios que ele não conseguiu catar, ó! Ô, caralho! Ô! Quebrei tudo aqui o negócio, véi! Aí, galera, chegamos aqui, mano, olha só que legalzinho, né? Aí, nosso carrinho, ele vai despejar tudo aqui dentro desse baúzinho, ó! Ele pegou três diamantes... O que mais que ele pegou, ó? Ô, louco, um pack de ouro, véi! Caraca, borrachou! Um pack e quatro! Então, nosso carrinho deu bom, galera! Nosso carrinho deu bom, véi! Ó, aqui é o fim da linha, né? Aí, ele chega aqui, dá meia volta e volta a minerar de novo, né? Mas, bom, galera, hoje, nesse episódio, véi, eu quero fazer uma parada que muitos de vocês vêm me pedindo já faz mó tempão, mano! Hoje, a gente vai fazer o corpo de bombeiro, mano! E, cara, nosso corpo de bombeiro, galera, vai ser a terceira construção mais legalzinha que eu vou fazer na nossa cidade, cara! Eu acho, galera, que, na minha opinião, a coisa mais legal que eu gostei de construir na nossa cidade foi a loja de carros, é... O que mais? O McDonald's e a nossa estação de trem, mano! Eu acho que é isso aí, cara! As outras construções eu também gostei de fazer, mano, mas o que eu mais gostei de fazer foi essas aí, né? Tipo, eu acho que a mais da hora mesmo foi a estação de trem, mano! Hoje eu vou fazer o corpo de bombeiro, mano, aí eu pensei em fazer mais ou menos aqui nessa região, ó, tá vendo? Tá tudo em branco aqui, mano? Tem um baita de um espaço aqui, sabe? Então eu vou fazer o corpo de bombeiro aqui, mano, e vai ficar bem detalhado a construção porque eu caprichei, mano! Caprichei, véi! Eu acho que eu só vou ter que tirar esse trilo de trem aqui, mano, fazer meio que um desvio, véi! Porque o corpo de bombeiro vai ser bem grandão, galera, né? Aí é perigoso o trem bater no corpo de bombeiro aí, ferrar tudo, mano! Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês também, galera! O caminhãozinho do corpo de bombeiro! Eu acho que primeiramente eu vou fazer a construção, sabe? Aí lá pro final do episódio eu vou fazer o caminhãozinho do corpo de bombeiro, né? O caminhãozinho do corpo de bombeiro, galera, é desse mesmo mod, ó, que é o Minecraft Transport Simulator, né? Então é só vir aqui, ó, deixa eu ver, ó, tem carro de polícia, samuzinho que eu fiz também no último episódio, sei lá, véi, qual episódio foi? Ó, tem ônibus, galera, dá pra gente poder fazer alguns ônibus e deixar na cidade aí rodando, sabe? Ah, aqui as máquinas, mano, olha só que legal, galera! Tem vários tratorzão, mano! Olha isso! E é muito fácil de fazer, cara, ó! Dezoito ferro, um lápis azul, dois bonimil e um corrente vermelho, cara, então é muito fácil fazer esse trator, véi, por isso que eu acabei fazendo três ali em off, mano, que eu não resisti, mano! Ah, achei aqui, véi, mano! Olha só esse caminhãozinho aqui, galera! Ele é todo 3Dzinho, mano, parece que é mó bonitão, véi! E eu vou tentar fazer dois deles, mano! Ah, galera, o negocinho lá do condomínio dos inscritos, eu quero colocar esses carrinhos aqui, ó, cadê? Deixa eu ver... Mano, tem vários carros coloridos, galera! Pera aí! Isso aqui é um táxi, véi! Mano, tem Kombi, véi! Aqui, galera, achei o Fusca, mano! Olha só que legal, véi! Então eu quero fazer muito um condomínio dos inscritos, colocar o nomezinho de vocês, mano, então eu acho que vai ficar muito legal, né? Mas já sabe, né? Se inscreva no canal e deixa bastante likes nesse vídeo, mano, pra eu poder saber se vocês querem que eu faça isso ou não, né? Mas, bom, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu só ver se eu acho a minha cama aqui primeiro. Galera do céu, centralizei aqui a parada, mano, e olha que coisa linda, mano! Olha isso! Tcharam! Mano, vai ficar dois caminhõezinhos estacionados aqui, galera, então vai ficar muito legalzinho, mano! E como eu falei pra vocês, ó, é meio que uma construção bem detalhada, ó, tem vários paradinhos de 3D, mano, e a parte mais legal foi essa placuna aqui, ó, escrito Corpo de Bombeiros, mano! Mas, bom, galerinha, olha só, pra gente poder fazer o Corpo de Bombeiros, eu acho que vai ter duas coisas bem difíceis de conseguir. Primeira coisa vai ser esse concreto vermelho, e a segunda coisa vai ser esse telhadinho aqui, ó, deixa eu ver como que é o nome desse telhadinho, mas só a gente vir aqui em materiais, é laje de telhas de terracota vermelho, eu vou precisar de 595, véi, meu Deus do céu, mano, quase 600, e o concreto vermelho, 321, né? Caramba, mano, vai ser complicadinho, mano. Tá, deixa eu ver como que é que ela pinta essa laje de telha, mano. É, tem aqui, galera, ó, tem 396, mano, mas eu acho que não é nem o suficiente, mano, deixa eu ver. Eu tô achando, galera, que eu vou ter que catar mais, mano, porque eu também vou ter que fazer um negócio aqui vermelho, né, que é o concreto vermelho, então eu já quero catar as três paradinhas, né, que areia, cascalho e argila. Então vamos fazer essa parada aqui agora, galera? Aí, galera, peguei bastante recurso aqui, mano, olha só, peguei bastante cascalho, argila e areia, né? Aí, se faltar, a gente vem aqui e cata de novo, né? Ah, galera, uma coisa que eu esqueci de falar, velho, foi o nome dos inscritos, mano, que eu coloquei lá nos mineiros, velho. Burrice. Eu sempre falo nos meus vídeos e só hoje que eu esqueci, mano. Então deixa eu dar uma passadinha... Eita, lasqueira, bugou aqui, velho. Deixa eu dar uma passadinha lá rapidão, galera, e falar o nome dos inscritos, mano. Mano, nossa mineradora ficou muito legalzinha, velho. Vai falar se não é verdade, mano. Caraca, borracha. Tá, deixa eu falar aqui o nome dos inscritos rapidinho, galera. Ó, primeiramente tem aqui o Marlon Curat, eu acho que esse é o nome dele, né? Henrique, Kaique e Gabriel e o José Silva, galera. Então sei quem foi os nomezinhos que eu coloquei nos nossos mineiros, né? Tá, seguinte, galera, olha só. Essa argila aqui eu vou transformar todos em bloco, né? Deixa eu ver. Ah, é quatro, velho. Tô até se esquecendo aqui, velho. Quatro pra fazer um bloquinho de argila, né? Tá, deu bastantinha aqui, galera. Isso aqui a gente vai ter que assar na fornada agora, né? Mano, só tem um carvãozinho, velho. Cadê meus carvões? Mano, acabou todos meus carvões, galera. Tá pega, mano. Ainda bem que nós temos nossas galinhas que dropa carvão. Deixa eu ver aqui, que faz mó tempo que eu não venho aqui, velho. Nossa, eu me mostrei as galinhas daqui. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha só, galera. Ainda bem que nós temos essas galinhas, mano. Salvou o nosso dia. Galera, olha só. Pra gente poder fazer aqui a terracota vermelha, vai gastar corante vermelho. E pra gente poder fazer o concreto vermelho, também vai gastar bastante corante, sabe? Então a maneira mais fácil de a gente farmar corante, galera, é com essa roseira, mano. Só preciso de um pouco de farinha de osso aqui, mano. Deixa eu ver. Farinha. Nossa senhora, não tenho, velho. Pera lá, eu acho que eu tenho umas galinhas de farinha de osso também, mano. Deixa eu ver, será que eu vou ter galinha de osso aqui, mano? Aqui, ó. Tem aqui bastante bone meal. Ah, moleque, tem bastante aqui, velho. Caraca, mano. Olha isso, que beleza, velho. Aí, já fiz aqui o craft. Vamos craftar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Olha só, galera. Já fiz aqui a nossa slag de vermelha e eu tô achando que não vai dar, mano. Deixa eu ver quanto que deu. Deu 396, mano. Caraca, velho. Falta 200 slag, galera. Brincadeira um negócio desse, mano. Aí, galera, eu já consegui todos os recursos aqui, mano, que são os mais difíceis. Então, eu já consegui aqui bastante laxo de terra-cota vermelha e bastante concreto, sabe? Então, agora eu acho, mano, que é só a gente construir, mano. Deixa eu dar uma chegada na cidade lá de novo pra gente poder ver. Aí, ó, galera, perfeito, mano. Já até achei a pedra, cara. Então, é só a gente pegar um pouco de pedregulho, ó, e pegar essa pedrinha e construir, mano. Mas é isso aí, galera. Eu vou começar a construir aqui, mano, enquanto terminar eu volto. Beleza? Então, bora pra time, né, Pears? E, bom, galera, finalmente terminei de fazer o nosso corpo de bombeira, mano. E olha só como que ficou bonito essa parada, velho. Olha isso. Tcharam! Mano, nosso corpo de bombeira, galera, ficou muito lindo, mano. Ficou mais bonito que eu. O negócio que é esse? Não pode, não pode uma coisa dessa, velho. Mano, a parte que eu mais gostei, galera, foi escrita de corpo de bombeiros, tá ligado? Aí vai faltar aqui fazer aquela garagem, mano, que vai ficar abrindo pra cima e pra baixo. Deixa eu ver se é fácil de fazer aqui, velho. Olha só. Garage indoor, mano. Eu acho que é fácil, pera lá. Vou fazer bastante aqui, mano. Ih, rapaz, deu pra fazer só um só, velho. Que negócio é esse? Aí, ó, fiz 39 aqui, galera. Tomara que essas 39 dê certo, né? Então é só apanhar uma aqui, ó. Olha lá. Agora não quer pôr também o negócio, velho? Mano, ficou muito legalzinho, galera. Deixa uma nota aí nos comentários de 1 a 10 do que você acha desse corpo de bombeiros. Se você dá 5, se você dá 10, se você dá 8, se você dá 0. Eu acho que, tipo, eu dou um 10, mano, porque ficou legalzinho, né? Tá, mas agora, mano, eu quero fazer um negócio bem legal, que é os caminhãozinhos do corpo de bombeiros, né, galera? Deixa eu dar uma olhada lá na concessionária pra ver como que faz o caminhãozinho. Será que ele tá cago de verdade também, mano? Sei lá, velho. Vamos tentar descobrir aqui, né? Tá, pra gente poder fazer o caminhão do corpo de bombeiros, eu quero tentar fazer dois caminhãozinhos do corpo de bombeiros, galera. Então vou ter que ter o dobro dos recursos aqui, entendeu? Então vai ser 40 ferro, 10 correntes vermelhos, 20 vidros e 10 redstone, né? Tá, então deixa eu ver se consigo fazer essa parada aqui, mano. Aí, galerinha, eu já consegui todos os materiais aqui, mano. Será que eu consigo fazer dois caminhãozinhos aqui, mano? Pera lá, deixa eu ver. Peguei aqui também, ó. Aí, perfeito, mano. Esses caminhãozinhos eu vou pôr... Cadê? Só peguei um só, velho. Ah, não, tá aqui, ó. Conjuntou, velho. Tá, esse caminhãozinho, eu acho que eu vou montar aqui fora, ó. Nossa, tá até de noite já, velho. Tá, o primeiro caminhão eu vou pôr mais ou menos aqui, que ele é bem grandão. Ixi, Mario, o negócio é gigantesco, velho. Tá, dá nada não, mano. Tranquei a rua aqui, mas depois a gente tira, né? Esse outro caminhão eu vou pôr aqui, ó. Agora eu quero fazer as rodas, mano. E se eu não me engano, galera, vai ser quatro rodas atrás, né? Porque cada roda da parte de trás vai gastar duas. Então vai ser duas aqui, duas aqui e duas aqui na frente, né? Pera lá, tomara que seja fácil. A rodinha você faz aqui, ó. Pra gente poder fazer ela é três lã preta, três ferro e três bolsas de tinta. Lã preta eu tenho cinquenta e nove. E bolsa de tinta eu só tenho trinta, mas eu acho que já dá certo, né? Tomara que dê, velho. Aí, finalmente terminamos de fazer os pneus aqui, galera. Deu mó trabalho, velho, porque eu tive que esquentar mais ferro. Aí eu já aproveitei e peguei também bastante corante, sabe? Então esses pneus eu vou pôr aqui no caminhãozinho, pra lá, ó. É um aqui, dois nessa roda. Dois também nessa roda de cá. Ih, rapaz. O negócio fundou aqui. Agora foi, velho. Foi, deu certo. Tá, agora vai faltar esse caminhãozinho aqui, né? Deixa eu colocar uma aqui e outra primeiramente aqui, ó. Senão ele vai acabar tombando, sabe? Aí, perfeito. É o seguinte, galera. Agora que vai faltar pro nosso caminhão do corpo de bombeira andar, vai ser um motor e um banquinho, né? Eu vou precisar captar quatro bancos e dois motores. Deixa eu ver como que faz esse negócio aqui. O motor que eu vou estar utilizando é do oficial pack, esse verdinho. Que se faz com obsidia, dois ferros e seis pistões. Então vamos tentar captar dois motores desse aqui. Nossa, só tem doze obsidia, velho. Hum, vou ter que fazer obsidia, velho. Eu vou comprar quatro obsidia por um diamante, mano. Aí, comprei. Agora a gente vem aqui, ó. E pega essas obsidias de novo, velho. Eu sou ladrão, velho. Gosto de trabalhar, não, velho. Eu gosto de trabalhar, não sou ladrão, não tem, velho. Esse banco a gente coloca aqui, ó. Perfeito. Aí, moleque, eu acho, cara, que já tá pronto o nosso caminhãozinho do corpo de bombeira, né? Deixa eu entrar aqui dentro pra ver como que ele funciona. Deixa eu ver. Eu acho que ele tá sem energia e sem gasolina, né? Deixa eu ver se ele dá uma ligada aqui, mano. Ó, não liga, tá vendo? Ele até dá uma ignição aqui, ó. Mas ele não anda. Ó, não sei se você consegue escutar, mano. Só que, às vezes, ele pode ligar sim, mano. Eu vou ficar tentando aqui até ele ligar e dar um tranquinho pra gente poder levar até o posto de gasolina e abastecer nosso carrinho, né? Foi! Ligou, galera. Ligou. É mó raro ligar, velho. Tá. Vamos tentar empurrar ele até o posto de gasolina ali, galera, ó. Já desligou de novo o caminhão. Ô, meu filho, anda. Tá indo, galera. Tá indo. Vixe, mano. Acabou a gasolina de novo. Não, não. Não desliga o carro, não. Agora não. Você manda ali de trem, não. Caraca, vai. Liga. Aí, ligou. Olha, solta o botão. Ele desliga, velho. É mó chato isso. É porque ele tá sem gasolina, galera. Tá, então deixa eu tentar colocar gasolina nele aqui. Eu acho que... Eu acho que eu vou precisar colocar lava ali dentro ainda, velho. Tá, se eu não me engano, galera, eu acho que eu vou precisar de lava pra colocar dentro desse negocinho aqui, ó. Olha lá. Ah, deu aqui, ó. Tinha um pouquinho. Será que ele liga? Nem assim ele tá ligando, galera. A gasolina, né? Simbora! Ô, caralho. Não era pra pular do avião, não? Ah, galera, já peguei as lava aqui. Então é só a gente colocar dentro dessa bomba aqui, né? Pra poder transformar em diesel. Colocar quatro baúdinhos cada caminhão, né? Deixa eu ver. Será que agora tá dando certo? Deixa eu ver. Ligou! Uh! Tá certo, mano. Será que acende o farol aqui? Deixa eu ver. Tá de noite já, velho? Ó, acendeu o farol. Tá vendo? Mano, olha que da hora, velho. Nossa senhora. Acendeu o farol de verdade, velho. Tá, deixa eu tentar estacionar isso aqui lá no corpo de bombeiro, né? Simbora, meu filho. Mano, que da hora, velho. Será que ele acende a sirene também? Deixa eu ver. Acendeu! Olha que da hora, galera. Tá acendendo a sirene. Pena que ele não faz barulhinho de bombeiro, velho. Tá, esse caminhãozinho eu vou deixar estacionado mais ou menos aqui. Aí eu vou ter que fazer o mesmo procedimento do outro, sabe? Ele tá lá assim. Não, 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 não. Ai, fria. Meu Deus do céu, velho. O que aconteceu o acidente aqui? Meu Deus do céu, velho. Justamente com o corpo de bombeiro, mano. Meu Deus do céu, velho. Sai do carro. Caramba, mano. Não sei como que não quebrou aqui o negócio, velho. Chama o bombeiro. Nossa, quebrou uma roda, velho. Ainda bem que eu tenho uma roda reserva. Nossa, como que eu vou tirar o caminhãozinho daqui agora? Ele tá caindo. Vou quebrar aqui também, velho. Talvez seja isso. Aí, galera, eu consegui tirar aqui, mano. Cara, que trabalho que deu pra eu poder tirar. Eu tive que quebrar toda a parede aqui, mano. Eu entrei nessa curva aqui em alta velocidade, mano. Por isso que eu não consegui frear a tempo, mano. Caraca, borracha. Tá, eu quero tentar deixar estacionado o caminhãozinho aqui, mano. Deixa eu ver. Espera lá. Espera lá. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Cara, que da hora, velho. Vai ficar muito legalzinho, galera. Quando tiver os dois aqui com a luzinha piscando, velho. Deixa eu dormir aqui, mano, pra ficar de dia. Galera, ficou muito legalzinho, velho. Então, eu vou tentar pegar aqui o outro caminhão, colocar gasolina nele e trazer aqui pra deixar estacionado os dois caminhãozinhos aqui, né? Aí, pra gente poder finalizar, galera, eu vou tentar criar uns village aqui pra poder ficar dentro do corpo de bombeiro, beleza? Então, já eu volto aí, meus queridos. Mano do céu. Olha só como que ficou, galera, nosso corpo de bombeiro, velho. Ficou muito top, velho. O que vocês acharam, galera? Ficou legal, mano? Eu acho que ficou muito top, velho. Tá, pra gente poder finalizar o vídeo, galera, eu vou tentar criar uns village aqui pra poder colocar o nome de vocês, beleza? Espera lá. Eu quero aqui vários village aqui. Eu quero ter vários bombeiros, mano. Vai ter também bombeira mulher, galera, que vai ficar cuidando aqui ou vai sair também na rua lá apagar o fogo, tá ligado? Então, já sabe, galera, deixa o nome de vocês aí nos comentários pra poder pegar o nome de vocês e colocar nesses village pra ser o bombeiro, beleza? Mas, bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Se você gostou, deixa o seu like e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum episódio dessa série, né? E eu vou ficando por aqui, mano. Um grande abraço e falou! Nossa senhora... Olha que lindo, nossa, caminhãozinho do corpo de bombeiro, velho. Caraca, mano.